Esse negócio, esse negócio é um negócio de tudo. Esse negócio é o homem aí. Como a voz de muitas águas João ouviu um dia Olhando pra um monte cial O Cordeiro de Deus ele fria E com ele uma multidão E cantava um cântico novo Neles havia um sinal Sinal de Deus São as primícias que hoje já estão na terra Esses são os que seguem o Cordeiro Onde quer que vá Esses são os que dentre os homens foram comprados São de Deus e de Cristo Por isso primícia não cai Estou feliz porque pertenço A este batalhão Se eu vir somente a Cristo É o desejo do meu coração Cantarei também o Cordeiro de Deus São as primícias que hoje já estão na terra São as primícias que hoje já estão na terra São as primícias que hoje já estão na terra Sal É o amor de Cristo Se eu inv introducing o Cordeiro de Deus Por isso primícias não caIm Sal de Deus em Cristo Por isso primícias não caim São de Deus e Cristo